Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Crischa do canal A Vitrine Digital. No vídeo de hoje trago para vocês um aplicativo para você estar lendo notícias e estar ganhando dinheiro no seu celular Android. De maneira muito fácil e simples, beleza? Antes de começar o vídeo, eu queria que você já se inscrevesse aqui no canal, deixasse o like nesse vídeo e também ativasse o sininho da notificação para não estar perdendo vídeo novo aqui no canal. O link de hoje do aplicativo vai estar na descrição e também fixado nos comentários. Vou abrir aqui o aplicativo e vou estar ensinando você a ganhar dinheiro lendo notícias no seu celular e tem prova de pagamento no final do vídeo, beleza pessoal? Então vamos lá! Pronto pessoal, já estou aqui dentro do aplicativo como vocês podem estar vendo. A interface do aplicativo é muito simples e muito fácil de usar. Esse aplicativo aqui é antiguinho já, ele realmente paga para vocês, tá? É o Burst Breaking, não sei pronunciar, meu inglês está meio difícil aí, mas tá bom, vamos lá. Você vai estar lendo notícias e também assistindo o vídeo com esse aplicativo e você vai estar conseguindo ganhar dinheiro aí na sua conta bancária via Pix, tá? Eu tenho prova de pagamento desse aplicativo, vou estar mostrando no final do vídeo, beleza pessoal? Então espere até o final do vídeo que eu vou estar mostrando a prova de pagamento para vocês. Vou abrir aqui o aplicativo, tá? Abrir, né, claramente. Vou abrir uma notícia da UOL, tá? Uma notícia da UOL. Se você quiser ler o original, você clica que você será direcionado para a UOL, beleza? Então é muito legal esse aplicativo. Basta você estar subindo e descendo para baixo com o aplicativo, que ele vai estar carregando essa roletinha aqui e com essa roleta você vai estar conseguindo tirar seus pontos, beleza? Pronto. Aí você tem que ir até o final do post, tá? Aí eu ganhei 20 pontos. Beleza pessoal? Então você vai ter aqui outras notícias, tá? E também você pode estar assistindo o vídeo com ele, tá? Se você estiver assistindo o vídeo, você vai estar conseguindo ganhar dinheiro aí também. É só a gente ficar subindo e descendo, subindo e descendo. Quando carregar a bolinha toda, você vai ter que ir até o final do... da notícia. E pronto. Você vai estar conseguindo ganhar aí os seus pontos. Também tem vídeos para você estar assistindo, tá? Basta você clicar aí em cima do vídeo e você vai estar assistindo aí, ó. Aí, ó. Vai estar carregando a roletinha e você vai estar ganhando. O legal é que você pode também estar baixando, tá? Se você quiser deixar o like, você deixa. Beleza? Aqui você também pode estar ganhando mais, convidando e recompensas diárias, que aí você está assistindo o vídeo. Esse presentinho aqui, se você clicar aí em cima, você vai estar conseguindo assistir um vídeo. Se você assistir um vídeo, você vai estar conseguindo ganhar e até 200 coins aí com o aplicativo. Como você pode estar vendo, meus pontos é esse. Eu já fiz um saque, já fiz uma retirada. Ele paga em dólar, tá? E é muito simples. Vocês vão clicar aqui em sacar. Vai estar aparecendo algum anúncio aí, normal de todo aplicativo. Vamos estar esperando fechar esse anúncio aqui. Vou clicar aqui em pular. Vai fechar. E pronto. Aqui você vai precisar abrir uma conta no Pagsmail, tá? Para você estar recebendo o seu Pix. Beleza, pessoal? Aqui é o retirado, ó. Se eu quiser estar retirando, eu posso estar retirando. Eu tenho um histórico de retirada, está pendente, tá? E assim, sucessivamente. Esse aqui são meus pontos. Eu já consegui R$1,48 aqui, tá? Ele paga em dólar. Beleza, pessoal? Aqui, ó. Ele paga em dólar. Vou clicar aqui na opção aqui, ó. Clique aqui para retirar para seu Pix. Você vai clicar. Vai estar abrindo aqui seu Pagsmailer. Você vai precisar abrir uma conta aqui. Você vem em Pix. Você vai ver o saldo seu aqui. Beleza? E você vai colocar seu Pix aí, tá? Ele tem uma taxa aí de R$0,30, tá? Eu consegui sacar um Pix. Eu vou estar mostrando para vocês aí no final do vídeo. Então, você vai estar ganhando dinheiro aí com esse aplicativo. Ele está realmente pagando. Vou abrir aqui meu PagBank. Que eu recebi por lá. Beleza? Estava aqui com R$0,50. Aí, eu fiz o pagamento, né? Retirei lá do aplicativo para ver se realmente está pagando para mostrar para vocês. Ele está realmente pagando sim. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Abriu aqui, tá? Eu vou vir aqui em Extrato. E pronto. Pix recebida. Recebida Smiler. Pagamento Smiley Internacional. A gente está vendo? Recebi R$0,26. Ele descobriu uma taxa de R$0,30. Mas está tranquilo. Dá para vocês ganharem dinheiro aí com esse aplicativo. Beleza? Então, recomendo muito você estar instalando esse aplicativo que ele está pagando, tá? Então, falou pessoal. Fique curioso e até a próxima.